Sim, infelizmente a Sony acabou fazendo o que todo mundo estava esperando já, a 4.90 do Playstation 3. Nesse vídeo eu não vou forçar para vocês como vocês vão atualizar e sim os motivos para vocês não atualizarem. O meu nome é Henrique e seja bem-vindo ao canal Injetos Oficial. E se você for novo aqui no canal, peço para vocês dar um apoio e é nóis tamo junto. Lembrando que eu estou fazendo um vídeo de gameplay, é só acessar esse cardzinho que está aparecendo aqui em cima. Sony, ela acabou atualizando os Playstation 3 para 4.90. Se você tem CFW, beleza, você até pode instalar, mas eu não recomendo. Já se você tem o Playstation 3 RAM, isso, o RAM, aguarde de 2 a 3 semanas mais ou menos para eles criarem os arquivos das atualizações e fazer diversas outras coisas. Porque você vai acabar tomando um prejuízo, sim, é um prejuízo muito grande ainda. Por conta que, vamos lá, o RAM não é um desbloqueio oficialmente certinho. Tipo, tem diversos lags, tem diversos erros e tem diversas coisas. Já o CFW é uma atualização, um desbloqueio muito top, cara. É um desbloqueio mais top do mercado ainda, no entanto, ele nem trava igual o RAM trava. Eu posso falar isso, é porque eu já tive um CFW. Se você tem RAM e você vai atualizar, ele vai acabar acabando com o seu RAM. Você vai ter um Playstation 3 bloqueado basicamente, porque você não vai ter como fazer nada. Aguarda essas 2, 3 semanas aí. Ah, mas eu jogo online. Se você joga online, fica em paz. Vou ver se eu consigo trazer os arquivos certinho para vocês, porque se vocês não sabem, o Playstation 3 acabou queimando. É só você assistir esse card aí que eu vou mostrar para vocês porque queimou. E lembrando que saiu um vídeo novo no canal. Entra aí na aba do canal aí para vocês que tem Playstation 3 aí, que é bem importante. Não percam aquele último meu vídeo. Vai, vamos lá. Se o seu Playstation 3 ele é RAM, aguarde essas 2, 3 semanas aí para vocês finalizarem. Eles finalizarem, no caso, atualizações, os bugs, os erros e tudo isso daí, senão você vai acabar perdendo o seu videogame. Não perdendo de brincar, mas sim perder de querer jogar online, baixar algum jogo e dar algum erro, entendeu? Já o CFW não tem por que vocês não atualizarem, mas eu não recomendo. Vamos lá. Bug. Como assim, tem diversos bugs já nas novas atualizações que eu vi, eu não tenho Playstation 3 mais, mas eu vi os vídeos dos pessoal mostrando aí, falando aí que as letras estão tudo duplicadas, tem diversos erros e tem muita coisa nova da nova atualização lá no Playstation 3 que acabou com o Playstation 3. Se você joga no monitor, igual eu estou aqui agora no meu monitor, TV de tubo, essas coisas, eu não recomendo vocês atualizarem, porque vai dar erro, vai ser chato tentar corrigir de novo. Vai ter que esperar os desenvolvedores do desbloqueio ir lá, tentar corrigir, fazer o que a Sony não fez. Mas o vídeo vai falando por aqui, uma notícia bem rapidinha para vocês aí. É nóis, tamo junto. E se você for novo aqui no canal, de novo, bora me inscrever aí, se inscrever aí, dar aquele apoio aí. E lembrando que eu estou fazendo gameplay nesse canal, e eu também tenho um segundo canal. É nóis, tamo junto e fui. Um forte abraço para o Inquietos Oficial.